Música Para iniciar vamos fazer a chamada Vereador Cláudio do Mundo Novo Presente, senhor presidente Vereador Binda Bulance Presente, presidente Vereador Léo Vereador Dr. Sérgio Proz Eu também presente Com a presença de três vereadores Damos início a reunião Da Comissão de Saúde e Saneamento Segunda reunião ordinária Nove do dois de dois mil e vinte e dois Segunda sessão Legislativa Décima nona legislatura Plenário Paulo Portugal Ordem dos trabalhos Comissão de aprovação da ata Não prevista Audiência pública Não prevista Discussão e votação Preposições da comissão Preposições da comissão Requerimento um Requerimento de comissão Seis dois mil e vinte e dois Turno único Solicitação Pedido de informação Prefeita Alexandre Calil Finalidade Obtei informações sobre quais medidas estão sendo Ou serão adotadas pela prefeitura Para ampliar a disponibilização de testes Para pessoas com sintomas gripais Ou que tiveram contato com quem testou positivo O presidente Autoria Vereador Clóvis Em discussão Presidente Só registrar minha presença Viu Vereador Gabriel Representar o doutor Célio Obrigado Viu vereador Pois é O senhor registrou minha presença Quero registrar aí a presença Do nosso Iluso vereador Gabriel Azevedo Obrigado Viu Seja bem-vindo Por você discutir Presidente Em discussão Com a palavra Vereador Cláudio Do Mundo Novo Senhor presidente O motivo De eu estar pedindo Esse requerimento Solicitando esse requerimento É que as pessoas Precisam ser mais informadas Quanto essa questão É gripal E também A agilidade No trabalho Nos testes Que a prefeitura Está promovendo Então Essa finalidade minha Para que as informações Sejam mais claras E mais rápidas E de fato A população Entenda melhor Toda a situação Gripal Entendeu? Os sintomas Gripal Mais alguém Para discutir? Tem votação Vamos votar O vereador Cláudio Mundo Novo Voto favorável Presidente Como voto O vereador Pim da ambulância De acordo Presidente Favorável Como voto O vereador Gabriel Vereador Vereador Presente Grande Léo Grande Léo Como voto Vereador Léo Favorável Presidente Eu também voto Eu também voto favorável Fica aprovado Recremento Calma Presidente Meu voto Desculpa Desculpa Meu querido Sou suplente Do Célio Bom velo Vereador Léo Cientista Cientista PHD em eventos Viu? Não tem ela Está no show Faz o protocolo Da prefeitura Mudar da água Para o vinho Do vinho Para a água É uma justa Revidificação Do setor Está certo Presidente Só uma coisa Que falhou a conexão Nós estamos votando O requerimento É Requerimento É comissão 6 2022 Isso O vereador Reinaldo Votou como? Não O vereador Reinaldo Não está votando Não Ele não faz O senhor O senhor Votou como? Eu voto Favorável É o requerimento Do vereador Cláudio E o Cláudio Também votou A favor Eu também Estou votando A favor Obrigado Então fica aprovado Presidente Zé Ferreira Ó Doutor Célio entrou aí Presidente Fala meu querido Tudo bem? Boa tarde O Zé Verde Foi contestado Agora Chegou o Célio aí? Você tomou Um gás invertido Isso É uma honra Acompanhando Acompanhando os trabalhos Fica aprovado Então o requerimento 6-2022 Turno único Requerimento de comissão 11-2022 Turno único Manda uma foto O seu sustento Flávia Ok Isso aí A casa está cheia A casa está cheia Obrigado Flávia Registrar sua presença Isso aí A disposição Presidente Eu acho que você Fique Acho que você É surpreendente do Cláudio Se eu não me engano Mas aí você pode ficar online O Cláudio está presente Só acompanhando Se quiser participar com a gente Acompanhando Obrigada Obrigado Obrigado Você Requerimento de comissão 11-2022 Turno único Solicitação Pedido de informação Deste Natal Prefeito Alexandre Calil Finalidade Obter as seguintes informações Seguinte informações Um Disponibilidade Da coletiva seletiva Da coleta seletiva Porta a porta No Barre Sagrada Família Dois Disponibilidade Da instalação De ponto verde No Barre Sagrada Família Autoria Vereador E o senhor Da Tabu Em discussão Em votação Com o vereador Cláudio do Mundo Novo Presidente Eu voto favorável Queria cumprimentar Doutor Célio Frois Flávia Borja Os demais vereadores Que agora participam Conosco Bacana Vamos juntos Fazer uma comissão E parabenizar o senhor Por assumir A partir de hoje A comissão de saúde Obrigado Meu irmão Obrigado Favorável Aqui Obrigado Obrigado pelo apoio De vocês Como voto Vereador Pingo Ambulácio Favorável Presidente Como voto Vereador Léo Favorável Presidente Como voto Vereador Doutor Célio Eu voto Favorável Favorável Presidente Obrigado Doutor Célio Doutor Célio Requerimento Requerimento da comissão 11-2022 Requerimento de comissão 23-2022 Solicitação Pedido de informação Deste natal Prefeito Alexandre Thalil Comventário municipal de saúde Já que o senhor Jax Machado Finalidade Obtei informação sobre a evolução da contaminação e a internação de crianças na faixa etária de 1 a 17 anos pela Covid-19 Autoria Autoria Vereadora Fernanda Pereira Autuer Em discussão Em votação Com voto Vereador Cláudio Favorável Presidente Ao requerimento Com voto Vereador Com voto Vereador Léo Com voto Vereador Léo Com voto Vereador Com voto Presidente Favorável Obrigado Com voto Vereador Doutor Célio Com requerimento Presidente Obrigado Eu também Voto Favorável Fica aprovado Requerimento 23-2022 Requerimento De comissão 24-2022 Turno único Vinculado ao requerimento de comissão 16-90-2021 20-21 Solicitação Pedido de informação Deste natário Presidente da Belotu Gilberto Castro Finalidade Obtei informação sobre o ofício da Belotu Número 123-2021 Respondeu a comissão De saúde e saneamento Sobre a locação de sanitários químicos Autoria Vereadora Fernanda Pereira Autu Em discussão Em votação Como vota o vereador Cláudio Mundo Novo Favorável Presidente Como vota o vereador Pinho Como vota o vereador Léo Como vota o vereador Doutor Sérgio Com requerimento Presidente Eu também voto com requerimento Fica aprovado Fica aprovado o requerimento 24-2022 Requerimento de comissão 25-2022 Turno 1 Solistação Realização de visita técnica Finalidade Avaliar como está a qualidade de atendimento das instalações Para usuários da unidade de referência secundária Saudade Bem como a materialidade das unidades E as condições de trabalho dos servidores Data 28 de fevereiro de 2022 Horário às 14h Local Unidade de referência secundária Saudade Rua 28 de setembro CEP 30280-050 Número 372 Barro Esplanada Autoria O vereador E o sim O da tabu Em discussão Em votação Como vota o vereador Cláudio Mundo Novo Favorável Requerimento Presidente Obrigado Como vota o vereador Doutor Sérgio Acompanhe o voto Do ilustre Vereador Cláudio Mundo Novo A favor do requerimento Como vota o vereador Léo Como vota o vereador Vindo a ambulância Favorável Presidente Obrigado Eu também voto favorável Fica aprovado o requerimento de comissão 25 Barro 222 Torno único Requerimento de comissão 29 Barro 222 Torno único Pedido de informação Destinatário Responsável pelo centro de saúde Califórnia Localizado na Avenida Das Castanholas Número 222 Parro Califórnia Finalidade Obtei informações sobre a escala dos profissionais Votados no pronto de atendimento do centro de saúde Califórnia Localizado na Avenida Das Cantanholas 227 Califórnia De aumentoria Vereador Zé Ferreira Em discussão Em votação Como vota o vereador Cláudio Mundo Novo Avaná presente ao requerimento Obrigado Como vota o vereador Excelência inclusive Obrigado Como vota o vereador Doutor Sérgio A favor do requerimento Prazer Obrigado Doutor Sérgio Como vota o vereador Pinho A favor do requerimento De autoria do Cabelo Doutor Sérgio Então vota o vereador Então vota o vereador Léo Cheio de graça Eu também voto favorável Eu também voto favorável Fica aprovado o requerimento de comissão 29 bar 2022 Requerimento de comissão 30 bar 2022 Estudo no único Solicitação pedido de informação deste natal Responsável pelo centro de saúde Bom Jesus Finalidade Obtei informação sobre a escala dos profissionais No pronto atendimento do centro de saúde Bom Jesus Localizado na rua Bernardo Cisneiros Número 659 Bom Jesus De minha autoria Vereador José Ferreira Em discussão Em votação Como vota o vereador Cláudio Favorável ao requerimento de vossa excelência Obrigado Com vota o vereador Doutor Sérgio Favorável ao requerimento de vossa excelência E um momento muito oportuno Para discutir as questões Doutor Sérgio Obrigado Toma o voto do vereador Pinho De acordo presidente Obrigado Toma o voto do vereador Léo Eu também voto de acordo Fica aprovado o requerimento Comissão 30 bar 2022 Requerimento de comissão 31 bar 2022 Estudo no único Solicitação pedido de informação Destinada responsável pelo centro de saúde Califórnia Finalidade Obter informações sobre a escala dos profissionais Votados no centro de saúde Califórnia Localizado na rua dos violões Número 570 Califórnia De autoria De minha autoria Vereador José Ferreira Em discussão Em votação Como vota o vereador Cláudio Mudo Novo Favorável ao requerimento do O meu cinto Na verdade é de minha autoria Mas É o seu 311 Como vota o vereador Doutor Sérgio Favorável ao excelente Obrigado Como vota o vereador Pinho De acordo presidente Como vota o vereador Eu também voto favorável Fica aprovado Requerimento de comissão 31 bar 2022 Requerimento de comissão 51 bar 2022 Turno único Solicitação Realização de visita técnica Finalidade Verificar as condições do centro de saúde São Jorge 7 de março Data 7 de março 2022 Horário às 9 horas Local centro de saúde São Jorge Rua Oscar Trompom Eu não sei Trompom A pronúncia desse aqui desse nome Que eu não sei pronunciar 1698 barra Bairro Nova Granada Autoria do vereador Oscar Trompowski Oscar Trompom E no Gutiérrez Obrigado Obrigadão Em discussão Em votação Com vota o vereador Cláudio Novo Favorável ao requerimento Do nosso querido Ilustre Ilcinho da TAPU Do PP Com vota o vereador Doutor Sérgio Favorável ao requerimento Presidente Com vota o vereador Epim da Bulan De acordo Eu também voto Com voto o vereador Léo Eu também voto Favorável Fica aprovado Requerimento Comissão 51 Barra 2022 Requerimento Comissão 52 Barra 2022 Turma 11 Pedido de informação Destinatário Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais E Governo do Estado de Minas Gerais Romeu Zemo Finalidade Obter informações A respeito dos Atendimentos de Urgência E Emergência Do Hospital Júlio Kubitschek Localizado no Bairro Milionários Na região do Barreiro De autoria Do vereador Vanderlei Porto Em discussão Em votação Como voto Vereador Cláudio Mundo Novo Com voto Presidente Ao requerimento Do nosso querido Vanderlei Porto Como voto Vereador Doutor Sérgio Favorável Requerimento Presidente Como voto Vereador Eu também voto Favorável Requerimento Fica aprovado O requerimento Comissão 52 Barra 222 Requerimento Comissão 53 Barra 222 Tudo o único Solistação Filipe de informação Presidente Natal Secretário Municipal De Saúde Jax Machado E o prefeito Alexandre Calil Finalidade Obter informações A respeito Da ampliação Da unidade Pronto atendimento Público A Barreiro Doutor Vereador Vandelei Porto Em discussão Tem votação Como voto Vereador Cláudio Mundo Novo Favorável Presidente Ao requerimento Como voto Vereador Doutor Sérgio Favorável Como voto Vereador Vindo Ambulância De acordo Presidente Como voto Vereador Léo Eu também Voto Favorável Requerimento 53 Barra 222 Fica aprovado Requerimento De comissão 54 Barra 222 Tudo o único Solistação Bairro Bairro Bom Sucesso Região Do Barreiro De autoria Vereador Vandelei Porto Em discussão Em votação Como voto Vereador Cláudio Mundo Novo Favorável Presidente Requerimento Requerimento De comissão 54 Barra 222 Requerimento De comissão 55 Barra 222 Solicitação Pedido De informação Destinatável Secretário Municipal De Saúde Jacques Machado E Prefeito Alexandre Calil Finalidade Obter informações A respeito Da mudança Para o atendimento A população Da Vila Joana Dark E Gátila de Paiva Em relação Ao centro de saúde Do bairro Tiral Da região Do Barreiro De autoria Do Vanderlei Porto Em discussão Em votação Como vota O vereador Cláudio Mundo Novo Olá Presidente É o requerimento Ilustre Vereador Vanderlei Porto Como vota O vereador Doutor Célio Favorável Presidente Como vota O vereador Pim De acordo Como vota O vereador Léo Eu também Voto De acordo Fica aprovado Requerimento 55 Barre 222 Requerimento Comissão 57 Barre 222 Todo Único Solistação Realização Técnica Finalidade Observar Como está A qualidade De atendimento Ao centro De saúde Mantiqueira Se há falta De profissionais As instalações Para os usuários Bem como A materialidade Das unidades E as condições De trabalho Dos servidores Data 22 de fevereiro De 2022 Horário Às 10 horas Local Centro de Saúde Mantiqueira Rua César Salles Barbosa Número 600 Mantiqueira De autoria Do vereador Iusinho Da Tabu Em discussão Em votação Como vota O vereador Claudio Mundo Novo Tava Tava Nava Presidente Ao requerimento Do vereador Bilcinho Da Tabu Vamos voto Vereador Doutor Sérgio Tava Nava Requerimento Presidente Vamos voto Vereador De acordo Presidente Vamos voto Vereador Léo Eu também Voto De acordo Fica aprovado O requerimento De comissão 57 Barra 2022 Requerimento De comissão 64 Barra 2022 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatado Secretário Municipal de Saúde Jax Machado Finalidade Informar O porquê De alterações Dos dados De incidência Da covid-19 Depois de tantos Dias já passados Não apenas Nos dias anteriores Mas dos próximos A divulgação Do boletim De autoria Vereadora Fernanda Pereira Altoé Em discussão Em votação Como vota O vereador Cláudio Mundo Novo Para votar Presente Ao requerimento Da ilustre Vereadora Fernanda Pereira Como vota O vereador Doutor Sérgio Tomo voto Vereador Doutor Sérgio Favorável Presidente Tomo voto Vereador Bim De acordo Presidente Tomo voto Vereador Léo Eu também voto Favorável Fica aprovado O requerimento De comissão 64 Partos 22 Delibiação Para alterar O evento Previamente Aprovado Pela comissão Inquirimento De comissão 17 45 De barra 2021 Turno único Finalidade Discutir sobre a mudança Do posto de saúde Do bairro Maria Gorete Para o bairro IP E a apresentação De ideias Sugeridas Pela população De autoria Vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolau Professora Marli Bandelei Porto E o Sinda Tabu Então Eu acho Que A discussão Eu acho Que Presidente Desculpa Presidente O Vereador Reinaldo Está até Presente Aí Aqui Realização Mas aqui Não pôs a data Não Vereador Mas eu acho Que é do requerimento Anterior Presidente É necessário Definir Uma data E horário Para essa Audiência Pública O Vereador Reinaldo Está aí Se tem alguma Data para sugerir Reinaldo E horário O horário Deve ser Numa reunião Ordinária Da comissão De saúde Saniam Eu não te ouvi não Vereador Reinaldo Tem alguma data Para sugerir Para o vereador Por gentileza Pode ser Qualquer No momento Pode ser Qualquer Dia De reunião Ordinária Da comissão Eu estou Sem calendário Você pode Parar Para nós Só As datas Tem A frente Por gentileza Só para a gente Já definir Eu vou Eu vou Colocar No chat Do Zoom Verando 26 Estiverem abertos Eu acho que Reinaldo Duas semanas À frente Mais ou menos Pode ser Dia 16 Você pode ter Para duas semanas Pode ser Presidente Oi Só Por favor O vereador Pode repetir A data Que não ficou Claro Aqui Você colocou 23 do 2 Foi a coordenação Pode ser Essa data Se o vereador Reinaldo Puder Responder No chat Por gentileza Ok Dia 22 23 do 2 23 Isso Pode ser Então fica Fica para 23 Às 13 Qual o horário Hã? Às 13? É Fica o horário Da comissão Isso No plenário É o Vessor Arantes É Vou colocar Discussão Fica para o dia 23 do 2 Às 13 Horas No plenário Ao Vessor Arantes É Como vota O vereador Cláudio Alvará Presidente É o requerimento 1745 Parado 21 Dos ilustres Vereadores Reinaldo Gomes Do Preto Sacolão O Iucinho Da Tabu Que está conosco Aqui Um abraço Meu amigo E os demais Vereadores Que não estão Presente Seja bem-vindo Iucinho Como vota O vereador Doutor Sérgio Pode falar Presidente Como vota O vereador Bim Agora eu vou votar Com inveja Do cabelo Espetado Do Reinaldo Gomes Favorável Olha Vamos vota O vereador Léo Eu também voto Favorável Fica aprovado O requerimento De comissão 17 Parado 21 Só Presidente Corrigindo A aprovação Em relação A data Hora E local Ok É Fica aprovado O requerimento Da mudança Da data E do horário Do requerimento 17 45 Obrigado Assessoria É outros assuntos Presidente Oi Presidente Pela hora Eu tenho que sair Agora para Comissão de administração Pública Só queria abraçar Todos aí Abraçar Todos meus colegas Aí Presidente José Ferreira Obrigado Reinaldo 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 Gomes O prefeito Saculão Amigo Cláudio Do Mundo Novo Doutor Sérgio Frois Um grande abraço Para vocês Boa reunião Boa sequência Obrigado Obrigado A palavra Irmão Um abraço Obrigado Reinaldo Gomes O senhor Boa excelência Fica até bonitinho De óculos Deixa eu ser mentiroso Eu ainda Continuo Preferindo Tupete Outros Assuntos Resposta A requerimentos Indicações Da comissão Os ofícios Da resposta Estão disponíveis No site Da Câmara Municipal Pode ser acessado Por os interessados Presidente É necessário Ler Cada ofício Que está na pauta De acordo Com o que está Escrito na pauta Porém Nós temos que verificar O quórum Porque parece que Os vereadores Todos saíram Ou não Não tem Não tem Provação O vereador Bins Está presente Ainda O vereador Cláudio Então pode Prosseguir Por favor Então o senhor Vereador Doutor Sérgio Presente Doutor Sérgio Também está Ah ok Então por favor O senhor tem que ler Cada item da pauta E pode complementar No sentido De que está No portal da Câmara A resposta Resposta Do requerimento Indicações Da comissão Ofício Em resposta Do requerimento De comissão 1371 Barra 2021 De autoria Vereador Iusinda Tabu Resposta Número 008 Barra 2021 2022 Remetente Secretário Municipal De governo Em exercício Josué Costa Baladão Ofício Em resposta Do requerimento De comissão 1451 Barra 2021 De autoria Vereadora Duda Duda Salabert Resposta Número 716 Barra 2021 Remetente Secretário Municipal De governo Em exercício Josué Costa Valadão Ofício Em resposta Em resposta Do requerimento De comissão 1559 Barra 2021 De autoria Vereador Círio Pereira Resposta Número 726 Barra 2021 Remetente Secretário Municipal Do governo Em exercício Josué Costa Valadão Ofício Em resposta De requerimento De comissão 1576 Barra 2021 De autoria Da vereadora Fernanda Pereira Altoé Resposta Número 31 Barra 2021 Remetente Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Costa Valadão Ofício Em resposta Ao requerimento De comissão 1597 Barra 2021 De autoria Vereadora Macaé Evaristo Resposta Número 34 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal De governo Em exercício Josué Costa Valadão Ofício Em resposta Ao requerimento De comissão 1628 Barra 2021 De autoria Vereador Ilcindo Atabu Resposta Número 718 Barra 2021 Remetente Secretário Municipal de governo Exercício Josué Valadão Ofício Secretário Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Valadão Ofício Em resposta ao requerimento de comissão 1690 Barra 2021 De autoria Vereadora Fernanda Pereira Autué Resposta Ofício Número 732 Barra 2021 Remetente Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Valadão Ofício Em resposta ao requerimento de comissão 1698 Barra 2021 Autoria Vereadora Isa Lourença Resposta Ofício Número 733 Barra 2021 Remetente Secretário no Esporte Governo de governo Em exercício Josué Valadão Ofício Em resposta ao requerimento de comissão 1701 Barra 2021 Vinculado ao requerimento de comissão 1290 Barra 2021 De autoria Vereador Ilan Nelo Resposta de ofício Número 049 Barra 2022 Remetente Secretário no Esporte Governo Em exercício Josué Valadão Ofício Em resposta ao requerimento de comissão 1714 Barra 2021 De autoria Vereador Cláudio do Mundo Novo Em resposta Ofício número 006 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Valadão Ofício e resposta ao requerimento de comissão 1749 Barra 2021 Autoria Vereador Nicolas Ferreira Resposta Ofício número 004 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Valadão Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1764 2001 Autoria do vereador Nicolas Ferreira Resposta em ofício número 003 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Valadão Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1795 95 Barra 2021 Autoria Vereador Nicolas Ferreira Resposta ao ofício número 27 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal de governo Em exercício Josué Valadão Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1811 Barra 2021 Autoria Vereador Cláudio Mudo Novo Resposta ao ofício número 054 Barra 2022 Demetente Secretário 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 de governo Em exercício Josué Valadão Outros documentos recebidos pela comissão Documento protocolado 10 Barra 2022 Assunto Ofício Circular Número 33 Barra 2021 da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais Informando que dará início à consulta pública número 26 Barra 2021 com o objetivo de colher as contribuições para subsidiar a agência na definição sobre os temas a serem tratados na Agência Regulatória 2022 Autoria Diretor-Geral de Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais Arzém Minas Gerais Antônio Clarete de Oliveira Júnior Eu quero já finalizar essa reunião já agradecer Eu queria passar a palavra para o nosso indústria vereador doutor Sérgio foi nosso presidente da Comissão de Saúde no ano anterior Com a palavra nosso vereador doutor Sérgio Muito obrigado presidente eu queria parabenizar vossa excelência pela condução dos trabalhos nessa primeira sessão queria também agradecer a confiança de todos os nossos pares da casa membros desta comissão foi um ano de muita dificuldade de muito trabalho aprovamos centenas de requerimentos dezenas de audiências públicas tudo no sentido de buscarmos soluções para os problemas da saúde de Belo Horizonte portanto eu quero mais uma vez agradecer a todos os membros desse colegiado dizer que sigo na vice-presidência de vossa excelência e vamos somar esforços para que possamos trazer dar contribuições para desenvolvermos as soluções viagens as soluções possíveis sobretudo em momento de pandemia para a população de Belo Horizonte então deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos os meus agradecimentos a todos os colegas agradecimentos a assessoria da casa e continuaremos juntos na luta muito obrigado presidente Obrigado você vereador doutor Célio tenho o maior prazer tive o maior prazer estar aqui com você esse ano passado aprendi muito com o senhor essa experiência que o senhor tem aí na área da saúde quero aqui continuar fazendo um trabalho contribuir ajudar os colegas da comissão de saúde os vereadores dessa casa com tudo que eu aprendi não somente com você mas com esses vereadores dessa comissão de saúde que nos ajudou durante todo o tempo muito obrigado pelas palavras de vossa excelência e agradeço pela oportunidade de estar presidindo esse ano a comissão de saúde agradecer aos vereadores que estão aqui me dá uma palavrinha agradeço mesmo obrigado com a palavra vereador Claudio Presidente gostaria de agradecer imensamente o nosso vice-presidente da comissão a partir de agora mas que presidiu a comissão com muita sabedoria com muita alegria e com muita disposição o ano todo junto conosco quero agradecer muito o doutor Sérgio Frois ele com toda tranquilidade conduziu essa comissão é uma comissão tão importante como essa nossa comissão de saúde e saneamento então ele sobre trabalhar essa comissão de forma tranquila e a gente não teve nenhum problema pelo contrário nós aprovamos tantos tantos requerimentos aprovamos aí diversas diversas como eu falo quando você faz como é que é aquela não é aquelimento não quando você faz a preposição esqueci o nome aqui mas enfim então eu quero só agradecer ao doutor Sérgio Frois e dizer para ele o quanto que ele foi importante no ano passado para essa comissão e os demais também que participaram aí e o senhor que agora é o presidente eu espero que o senhor faça também um bom trabalho conte comigo meu gabinete como o senhor quiser e hoje estamos juntos obrigado 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 vereador Cláudio Mulho para as palavras de vossa excelência obrigado mesmo pelo apoio de cada um de vocês eu acho que o trabalho só é bem feito quando nós fazemos em conjunto então só foi só foi possível com o apoio de cada um de vocês muito obrigado quero contar com o apoio de vocês nessa caminhada eu só queria ver se a assessoria tem mais algo para ser discutido assessoria não presidente eu só vou dizer relatoria aquela hora e me fugiu ah relatoria está registrado presidente só tem que falar o horário de encerramento ah sim tudo bem quero agradecer a presença de cada um de vocês que nos ajudou a apoiar esse requerimento e aprovar esse requerimento e audiência pública e agradecer todos que estão aí nos acompanhando no trabalho dessa comissão de saúde e o apoio também agradecer o apoio da assessoria também que tem nos auxiliado e nos ajudado nessa caminhada nada mais a ser tratado declaro encerrado a reunião da comissão de saúde e saneamento às 13 horas e 42 minutos tenham todos uma boa tarde muito obrigado